Jeffing é o mais feio de São Gonçalo Jeffing é o mais feio de São Gonçalo O moleque não tá nem aqui hoje, cara Gente, gente, aí, aí É parabéns Assim, ó Liga pra mim se chamar Quanto tempo eu não te vejo Sua cara é pra dentro Igual casco de cerveja Valeu você Com esse nariz cheio de pulga Eu só vesti o seu banheiro Porque tu sem ele parece um filhotinho de tartaruga John é primo de Almirante Olha só o seu esperto Ele mama avô Você pelo visto mama neto E o bagulho é louco Se liga, vou te dizer Volta com a internet pra mandar no RIAB Caralha Caralha Tá ligado, mano? Você se fudeu Melhor ser primo de Almirante Do que ser um primo seu Qual é a melhor? Pega a visão Tem familiaridade contigo Tá ligado? Não é bom não Aí parceiro Cê me irrita Falou de tartaruga Ele parece até o mascote Da Tortugita Cê me engorda Cê me engorda Eu vi o pincadeiro É bem não Na moral, meu mano Você é fraco E eu vou te mostrar Como é que Lufre Eu me destaco Porque cê sabe, mano Eu tô descalçando o topo short Vai tartaruga Com a corda do pacote Aí, tá ligado? Que a minha rima não tem formão Que tá parecendo um baby Só que depois de 3 horas no sol E o bagulho é louco Se liga, não rima o fã Você vai apanhando e falar Cê é o mamãe Tá ligado, mano? Que assina o movimento Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Eu pergunto cadê o teu talento? Qual é a menor? Tipo, bamp? Paça o freestyle, é crazy E é para o drogas além E aí, suas orgulhas Aí, o quarto é que nem um cabelo Aí joga no Moto G Esse é Brabang Esse é Brabang Cê mesma foi my good name Uou, 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 uou Eu vou, eu, retro Liga pra mim se chamar, tua casa cai, é o dia só tá aqui porque abriu a porta da rapaz É parceiro, cê quer guerra? Alô, alô, mas se amam, esqueceram o aqui na terra O povo é só, cê é feia dessa, igual a música, se destaca no quintal e quer sem pressa Ah, vai tipo a puta que o pariu, liga também porque eu acho que uma grave diminuiu Eu não tô entendendo menor, você é feio pra caralho, mas feio que a pirilha da minha vó É pra puxar a referência, se ligar no rimafoito, vocês são pique, pacote de biscoito Tá ligado que aqui eu entrego, vocês são pacote de biscoito, eu disse merda, eu só fico farelo Tá ligado, mano, na cultura, não queria esplanar, mas tua prima me chamou de fofura Tá ligado, pega a visão, você me deu esse papo aqui na continuação Ih, parceiro, eu te arrependo, cê é a fofura, tá cheio de salgadinho dentro Não, acho assim, amigo, aí, 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 segura aqui, todo o respeito Não, não, olha só, você falou de biscoito, logo pro Jay School Aí, no meio, branco, biscoito e negrês Preto, branco, preto Preto, papo, preto Aí, 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 aí Aí, aí, aí Preto, branco, preto, rima que só entre o MC Nós tá picnib, vamo a tarde, cis alienígena daqui Tá ligado, não se esqueça, vou mandar esse dor cuzão lá pra outro planeta Você tá ligado, sem limite, tu que é marciano, consegue nem encaixar no beat Qual é o melhor, é mais direito, faz o freestyle, faça o meu respeito E você do é feio, parece que foi do dia bojado, deixou até esquecer o seu recheio Por isso, tá assim, pretinho, ameaça Alguna diferente, bem freestyle, já, talvez se errei Várias cantadinhas, viado Várias cantadinhas Calma, calma, John E o Jim E o Jim E o Drew Fala, samurai Barulho que eu gostou mais da riba de E o Jim e Drew Ooooo Barulho para Johnny e John Ooooo Johnny e John Ooooo E o Jim e Drew Ooooo Me ajuda a mão, não me ajuda a mão Salgado.com Me ajuda a mão, me ajuda a mão Calma, tá acelerado, meu Jorge Vai faltar Vamo lá, vamo lá, só a mão, só a mão E o Jim e Drew, por favor, só a mão, só a mão, só a mão, só a mão É o Jindru, é o Jindru, fez 4x5, tá, só a mão pro alto, John e Johnny, John e Johnny para a próxima, olha a caralhada de mão.